As baixas temperaturas pegaram o Poços Caldense de surpresa e o jeito foi se agasalhar e muito. De manhã eu estava com umas seis blusas, agora eu já tirei algumas. Agora está com, pelo que eu vi aí, umas quatro ainda. Mais o cachecol? Mais o cachecol, né? Se agasalhar e comprar. Nessa loja as vendedoras não param. A procura por casacos, jaquetas, moletons e calças praticamente triplicou. E a loja está se preparando com um estoque ainda maior de roupas de tricô. Está para chegar mais também de tricô, crochê, mais flanelado, mais meia estação também, que as pessoas estão procurando muito. Dona Naide trabalha à noite e não estava preparada para tanto frio. Achei que ia fazer calor, né? Porque deu aquele tempo de sol, né? E como eu trabalho à noite nessa cuidadora, eu tive que vir comprar mais agasalho. Porque senão eu vou congelar à noite, né? Porque eu fico a noite toda acordada. Maria Luíza fez uma bela compra para não passar mais frio esse ano. O frio veio muito de surpresa aqui, daí eu tive que vir abastecer o guarda-roupa, né? Você comprou o quê? Eu comprei quatro blusas bem grossas e algumas calças para aguentar esse inverno. Nessa loja, a procura foi geral. Botas, agasalhos, cobertores, edredons e coberdrons. As vendas aumentaram 40% segundo o gerente. Só nesse setor aqui, para você ter uma ideia, tem produtos que a gente anunciou e já está até faltando. A gente projetou mil peças para vender na quinzena e já atingimos 600 peças em menos de cinco dias. devido ao frio que fez e esse vento, né? Que causou bem a sensação térmica, além do que o pessoal esperava e gerando uma venda muito maior do que a gente esperava. E com todo esse frio, as pessoas estão procurando por cobertores cada vez mais pesados. Principalmente para não sentir frio à noite. Então, o jeito é colocar um cobertor em cima do outro. O frio foi tão forte que tem gente procurando aqueles cobertores daquela época mais antiga, aqueles cobertores mais grossos. Coisa que hoje não tem até no mercado. Então, compram mais de um. Tem gente dormindo com vários cobertores falando que a sensação térmica foi tão forte, o frio foi tão intenso que para poder aquecer.